Sim, sim, na verdade, a pergunta é boa até para complementar e seguir agora de manhã, né, com a matéria. Quando eu disse que elas não têm, eu não disse que elas não têm eficácia, né, eu disse que a eficácia que elas têm utilizando a classificação tradicional para escolher uma classificação, né, porque existem várias classificações possíveis. Estão me ouvindo? É que existem diversas classificações das normas constitucionais, tá? Essas classificações obedecem a diversos critérios, e esses critérios nem sempre são excludentes um do outro, podem ser critérios complementares. Eu apenas peguei uma das classificações, que é uma das mais utilizadas, talvez ainda mais utilizada aqui, né, justamente para ilustrar a matéria. Eu poderia usar outras classificações. Em primeiro lugar, assim, nem eu, nem a maioria da doutrina, né, e na verdade são a doutrina mais antiga, né, dizem que as normas constitucionais não têm sempre alguma eficácia, né. Mesmo essas normas, que na verdade se chamavam usualmente normas programáticas, né, no fundo não mudou, só mudou o rótulo, né, porque existem normas constitucionais que definem objetivos, gerais, fungos, tarefas do Estado, né, para atingir metas do Estado, né, essas normas podem ser chamadas de diversos títulos, né. Na Alemanha se chama normas definidoras de fins e tarefas do Estado, né, o professor Heros Grau costumava chamar essas normas de normas objetivo, mas não importa, são normas que estabelecem fins, metas, né, podemos chamar do que quisermos, né, para o Estado, né, como tal, no seu conjunto, implementar. Esse é um tipo de normas constitucionais. Existe outro tipo de normas constitucionais, que tem umas, que são similares, mas um pouco mais definidas, que eu falei ontem, normas que impõem deveres específicos de legislatura, proteção do consumidor na forma da lei, proteção contra a automação na forma da lei, proteção do ambiente, né, então são normas constitucionais que também estabelecem objetivos, mas objetivos mais fechados já dizem, ó, quem em primeira linha vai ter que cumprir esse objetivo, né. Então, qual é a diferença entre essas normas, né, é que as primeiras são objetivos mais abertos, que em princípio todo e qualquer órgão público, dentro das suas competências vai ter que, obviamente, implementar. Claro, sempre em primeira linha o legislador, mas não só, né. No caso, segundo as normas que tem uma referência direta ao legislador, repito, é uma ordem para o legislador, o não cumprimento dessa ordem leva à inconstitucionalidade por omissão, porque há um dever de legislar, né, veja, porque nem no primeiro tipo de normas, se pode afirmar que há sempre uma inconstitucionalidade por omissão, porque o que o Estado vai ter que fazer para erradicar a pobreza? Tem mil alternativas. A Constituição não exige necessariamente uma, aquela ou não uma outra. O Estado tem mil opções, desde que faça alguma coisa para atingir aquele resultado. Então, esse é um tipo de normas constitucionais, eles cumprem uma função na ordem constitucional. Um outro tipo de normas constitucionais, eu vou usar uma outra classificação, certo? Vou usar uma outra classificação para voltar à primeira da eficácia, tá? Para explicar isso melhor, talvez assim fique melhor. Um outro tipo de normas constitucionais são normas que definem direitos e garantias. Claro, nós temos os direitos e garantias fundamentais, e até mesmo outros direitos e garantias que não necessariamente são considerados fundamentais. E aí nós temos normas constitucionais, que a doutrina chama de normas de caráter organizacional, orgânico, lato senso, que se divide em três tipos de normas. Normas orgânicas, são normas onde a Constituição cria órgãos, poder judiciário, poder legislativo, tribunal de contas, conselho de segurança nacional, sei lá o que mais. São essas normas que criam órgãos. Normas competenciais, são normas onde a Constituição já estabelece competências para estes órgãos que ela cria, diretamente, as competências dos tribunais, assim por diante, as competências dos Estados, matéria legislativa e administrativa da União, e normas procedimentais, que eu já referi onde também exemplos de normas procedimentais. E são tipologias de normas. Claro que isso é grosso modo, existem normas que nem sempre se encaixam tão bem nessas, mas vai ter que reportá-las a algum grupo. Dei o exemplo da incriminação, da criminalização do racismo, isso não é uma norma que anuncia diretamente um direito, mas ela está associada a um direito, ela tem status de direito, é fundamental pelo Constituinte originário, foi lá colocada como uma norma que tem o mesmo status, a mesma força, a mesma importância, segundo o Constituinte, porque é serviço da proteção de um direito. Então, esses são tipos de normas constitucionais. Isso é uma classificação, essa classificação não é uma classificação com base na eficácia das normas. A classificação com base na eficácia das normas justamente tem por critério o tipo de efeitos que jurídico e a norma constitucional pode ou não gerar. A aplicabilidade está associada a isso, porque é evidente que uma norma só pode ser aplicável na medida dos efeitos que ela pode gerar. Cada norma tem efeitos peculiares, nem toda norma está destinada a gerar os mesmos efeitos. Nem mesmo normas de direitos fundamentais são exatamente iguais. O objeto protegido é outro, assim por diante. Elas têm efeitos comuns, mas não necessariamente se manifestam da mesma forma. Os efeitos só vão se manifestar em concreto depois. Bom, então são classificações que não se superpõem. A gente pode uma auxiliar a outra, pelo menos assim, a grosso modo, a explicar as principais situações. Bom, quando eu disse que as normas do primeiro tipo, as normas objetivas, normas também de fins e tarefas, que seriam normas que costumavam se chamar de programáticas, no fundo mudou o rótulo, né, gente? É que a expressão programáticas, ela passou a ser, digamos assim, refutada, porque ela sempre indicava mera programaticidade, indicava normas sem eficácia, normas não auto-aplicáveis. Que, para vocês lembram, é que eu sempre faço aqui um corte, porque estou falando de atividades fundamentais, eu não faço uma reexplicação de toda a matéria ligada à eficácia. Mas não custa fazer, porque aí fica mais compreensível. Porque é evidente que normas de reino fundamentais são apenas um tipo de normas constitucionais. Então, se estuda em um conjunto maior, com elementos comuns, as demais normas constitucionais. A Alça tem algumas peculiaridades, porque a Constituição quis lidar uma força jurídica maior, reforçada. Bom, dito isso, havia uma antiga classificação de normas constitucionais, que praticamente era do direito americano e que foi utilizada também no Brasil, aliás, em geral, até mesmo, inclusive, segunda metade do século XX adentro, até bastante adentro. O próprio Supremo Tribunal Federal, e alguns autores, de vez em quando, usam ela, ainda que às vezes queiram dizer outra coisa com ela. O problema é que, às vezes, nem sempre o uso das classificações, a terminologia, acaba sendo adequado ao contexto. E as pessoas dizem uma coisa, mas usam outro rótulo, então, isso às vezes fica confuso. Uma classificação muito comum, e que era a classificação que dominava, também no Brasil, a doutrina dos tribunais, era aquela classificação de normas auto-aplicáveis e não auto-aplicáveis, ou auto-executáveis e não auto-executáveis, lá no mesmo. Só qual era a peculiaridade dessa classificação? Era de que as normas consideradas não auto-aplicáveis, não eram aplicáveis, ou seja, não poderiam, sequer ser aplicadas, sem lei. Não auto-aplicável era a norma sem eficácia jurídica, enquanto não viesse lei. E sem possibilidade de ser aplicada. Portanto, não gerava efeito nenhum, enquanto não viesse lei. A norma não auto-aplicável, não dependia de lei. Essa é mais uma regra geral. Isso mudou. Então, com as classificações mais modernas, passou a se reconhecer, mais modernas, passou a se reconhecer que todas as normas constitucionais têm eficácia, alguma eficácia jurídica. O que pode variar é o tipo da eficácia, o quanto ou não uma lei é relevante ou não em cada caso, quanto ela é necessária ou não necessariamente é necessária, isso é que pode variar, para que se possa extrair a plenitude desses efeitos. Então, é com base nessa nova concepção, que agora não é tão nova assim, de que todas as normas, e não só constitucionais, todas as normas jurídicas, têm alguma eficácia e, portanto, alguma aplicabilidade, alguma aplicabilidade, é que, então, autores diversos, no Brasil, o que ficou mais conhecido, porque, na verdade, foi a obra dele que foi mais difundida, o senhor José Alfonso da Silva, resolveu propor classificações de normas constitucionais com base neste critério. Afinal de contas, qual a eficácia, quais os possíveis efeitos jurídicos que se tinha uma norma constitucional pode gerar, e em que medida ela é aplicável. Isso é uma classificação. E aí é que surgiram esses grupos. Por exemplo, antes de José Alfonso da Silva, já um autor no Brasil, o professor Meirelles Teixeira, que era professor da USP, que, inclusive, teve a obra publicada depois da do José Alfonso da Silva, muito depois, mas, se vocês forem pegar, a primeira parte da obra do José Alfonso da Silva é quase igual à do Meirelles Teixeira, que é anterior, porque eram lições, eram polígrafos, que ele distribuía na USP. Ele já dizia que todas as normas constitucionais têm eficácia, e dividia as normas constitucionais em dois grupos, eficácia plena e limitada. O José Alfonso da Silva apenas acrescentou as de eficácia contida. só para poder fechar, apenas de eficácia contida, porque entendeu que era um grupo que deveria ser destacado, que eu referi aonde? Pela possibilidade, então, de restrição legislativa, na medida que a Constituição prevê expressamente essa possibilidade de restrição, portanto, eficácia contida, eficácia restringível. Ele que criou, então, esse terceiro grupo, tentando, com isso, explicar melhor, caracterizar melhor essas normas todas, só para terminar de responder ela. Só que, quando ele diz que as normas de eficácia limitada são apenas imediatamente aplicáveis, ele não está dizendo que elas não têm aplicabilidade, ele está apenas dizendo que nem todos os efeitos podem ser extraídos diretamente, sem lei. Ele diz que todas as normas têm eficácia, inclusive essas. Inclusive essas. Por exemplo, a eficácia negativa de revogar legislação anterior incompatível, a eficácia negativa de impugnar leis ou atos públicos, poder público, posteriores, que sejam contrários ao sentido mínimo da norma, inconsolada por omissão, quando for o caso, a eficácia interpretativa de que mesmo essas normas são problemas de interpretação da lei, a lei tem que ser interpretada conforme a Constituição e também conforme essas normas, portanto, ele tira uma série de efeitos importantes dessas normas. E é nesse sentido que tem razão. uma das coisas que eu sempre, isso realmente eu sempre disse, disse, não, desde 96, quando terminei minha tese na Alemanha, foi essa crítica que eu fiz. Na verdade, todas as normas são imediatamente aplicáveis, de uma certa medida. Claro, as normas de eficácia limitada, na medida, sua eficácia limitada, porque esse efeito negativo de revogação ou efeito de inconsolididade por omissão, ele é um efeito direto. Eu vou reconhecer inconsolididade por omissão com base na norma constitucional por causa do que não há lei. Então, me parece que é equivocado, e tem razão nisso, o termo dele, de que a aplicabilidade seria mediata. Ele quer dizer apenas de que ela é mediata na medida que há necessidade de lei para alguns efeitos importantes, mas que eu não preciso de lei para extrair algum efeito útil. Então, nesse sentido, realmente, todas as normas constitucionais, têm alguma aplicabilidade imediata, em alguma medida, maior ou menor. As normas de eficácia chamada plena, ou contida que são de eficácia plena, essas, realmente, então, não dependem de lei para gerar os seus principais efeitos, inclusive um direito subjetivo ao titular pleno. Mas, no fundo, essa diferença é muito tênue, porque as outras também geram um tipo de direito subjetivo. Então, por isso, eu acho essa classificação, na verdade, ela só é boa para demonstrar essa situação da diversidade, do que se eficaz, que é aplicabilidade, que são situações que se cobriam, mas não são exatamente iguais, eficácia social, e para demonstrar, perdão, que existem, sim, um conjunto variável de possíveis efeitos, e que nem todos se manifestam da mesma forma, e que a lei é mais ou menos importante, dependendo do caso. E, no caso dos direitos fundamentais, a diferença é, não te esqueci, a diferença é, basicamente, que, nesse caso, uma das consequências de que o primeiro, que eu não posso, hipótese alguma, dizer que uma norma de direito fundamental é não autoaplicável. Eu não posso, no caso da norma de direitos fundamentais, que a ausência de lei possa ser um obstáculo absoluto para a extração direta de efeitos, e assim por diante. Por uma razão muito simples, porque se eu dissesse que algum direito fundamental depende sempre, exclusivamente, da lei para gerar efeitos úteis, que possam se aplicar diretamente em alguma situação da vida, eu seria colocando a lei acima dos direitos fundamentais. Porque, justamente, um direito fundamental só é um direito fundamental nessa perspectiva que nós vimos, se ele é aquilo que o Dworkin chamava, nos anos 70, de um trunfo contra a maioria. a lei do trunfo que ele possa propor até mesmo ao legislador e um direito fundamental até mesmo o poder de reforma constitucional. Senão, se ele depende da lei na íntegra, a lei está acima da construção dos direitos fundamentais. Na verdade, a Dworkin não disse nada de novo, apenas usou o rótulo do trunfo contra a maioria. Porque, em 1948, um autor alemão, que na verdade justamente fez essa 48, 49, dizia, em Weimar, os direitos fundamentais se moviam na medida da lei. Com a lei fundamental vai ser o contrário, a lei é que vai se mover na medida dos direitos fundamentais. No fundo, é isso. Quando o Alex diz que direitos fundamentais são posições jurídicas subtraídas pelo poder constituinte originário à plena disposição dos poderes constituídos, ele está dizendo a mesma coisa. Os direitos fundamentais não podem estar à disposição plena dos poderes constituídos. portanto, sempre são algo que se pode opor aos poderes constituídos, trunfos contra a maioria, se quisermos chamar assim. Só muda o rótulo. Só muda o rótulo. E o professor Jorge Novaes, que em Portugal é um autor que segue uma linha dissidente, lá, aquela que é o que... Eu no Brasil fui eu que inaugurei, mas lá não, de que nós temos que ter um regime unitar. Pessoas já me disseram que não escreveu os direitos sociais na eficácia. Claro que escrevi, que você viu. Só que eu não disse, o meu livro não chama eficácia de direitos sociais para eu ter escrito sobre direitos sociais. Por quê? Porque, para mim, direitos sociais são tão fundamentais quanto os outros. Por isso, o livro foi eficácia de direitos fundamentais. E lá estão os direitos sociais também. Eu só vou trabalhar algumas peculiaridades deles. Porque eu sempre acreditei num regime uniforme de direitos fundamentais, um regime unificado, que tem matizes, mas é um regime unificado de proteção. Lá em Portugal, não, como a construção que nós vimos ontem, estabelece um regime diferenciado expressamente, isso é mais difícil de sustentar, tanto que a maioria do time não tem como sustentar um regime unificado se a construção, o direito constitucional positivo não permite. O que alguns atores fazem é tentar, ao máximo, aproximar algumas coisas. E o Jorge Novaes, uma linha dissidente, que é um baita, um profissional excelente, um dos maiores consulistas hoje em Portugal, da geração pós-Canotilho, Jorge Miranda, da geração, não é nem mais jovem, mas, digamos assim, que ainda está na ativa, ele também defende uma teoria unificada, mesmo com base na construção portuguesa. Então, lá é um pouco mais difícil sustentar isso. Na nossa, temos mais possibilidades, embora também não 100% nós vimos. Foi uma evolução, para alguns até uma involução. Porque, por exemplo, eu já respondi ou é uma outra pergunta? Respondeu, porque às vezes eu já... Deixa eu só então terminar, antes que venha uma outra. Porque no Brasil, até hoje, há autores que entendem que a direitos sociais, a prestações, especialmente, não tem que ter aplicabilidade imediata, nem eficácia plena. Devem sempre depender de lei, para gerar um direito subjetivo positivo. Há livros, inclusive, defendendo isso, eles são hoje a minoria. Mas, continua havendo gente que sustenta isso, que não deve haver direitos a prestações sociais, prestações materiais, sem previsão específica de lei. Certo? Parte da doutrina diz. Quem tem um livro sobre isso que sustentava essa teoria é o Sérgio Moro. A dissertação de mestrado de Sérgio Moro é sobre efetivar as normas constitucionais. E ele disse que os direitos sociais não têm eficácia, se as pessoas não têm eficácia direta. O João Gebran também tem um livro, os dois orientados pelo Clemerson, de aplicabilidade das normas constitucionais publicadas pela RT, dizendo que as normas de direitos, só as normas do artigo 5º, só os direitos individuais, têm eficácia plena, são diretamente aplicáveis. Nós tivemos um bom debatezinho na época. minha posição acabou ganhando, pelo menos até agora. Tomás Murif está na 13ª seleção deles, nunca foi editado, isso não significa que o livro deles não seja bom, é bom, é bom, é bom, tem livro bem feito, não concordo com eles, em parte, até não deixo de ter razão em alguns pontos, o João Gebran disse que o constituinte disse mais do que pretendia. Bom, quem somos nós para dizer que o constituinte disse mais do que pretendia, tudo bem, eu posso achar que ele disse mais do que pretendia. Conávara não é bem assim, porque nós não tivemos o anteprojeto oficial para a Constituição de 88, como às vezes tem muitas condições, alguém, um grupo encarregado de fazer o anteprojeto, esse anteprojeto oficialmente é uma base de trabalho para uma Assembleia Constituinte, assim foi em Weimar, assim foi em várias constituições, há um anteprojeto que oficialmente serve de base, não vinculante, mas de base, de proposta inicial para uma discussão totalmente soberana, se a Assembleia Constituinte que não quiser mudar tudo, ela muda, mas há uma base oficial de discussão. Nós tivemos o anteprojeto que foi chamado anteprojeto da Comissão dos Notáveis, tem a ver com a matéria, da Comissão dos Notáveis, não esqueci. E oficialmente ele não foi base, mas é evidente que esse projeto foi acessado também e era um projeto que em muitos aspectos é interessante, até muito arrojado para algum. mas também meio confuso porque tinha não juristas, tinha jornalistas, escritores, tinha sociólogos, interessante, foi uma comissão plural, não foi uma má ideia essa discussão da chamada Comissão dos Notáveis. E para verem que o constituinte realmente quis dar força jurídica aos direitos fundamentais, o anteprojeto da Comissão dos Notáveis foi mais audaz. Ele dizia, no artigo 10, se não me falha a memória, ela falha muito, que as normas constitucionais são imediatamente aplicáveis, ou tem eficácia direta. E que se não, e a ausência de lei pode ser já um provimento judicial supletivo da lei. Faz uma autorização para fazer norma geral na ausência de lei para o poder judiciário. Então, na verdade, a Constituição até deu uma reduzida nisso. Então, é claro que dizer que a eficácia e a aplicabilidade direta, imediata, só vale para um tipo de direito social, não vale para outro, me parece um equívoco. Primeiro, porque a Constituição é expressa, fala as normas de direitos e garantias fundamentais, não fala em individuais, civis e políticas, ela fala em normas de direitos fundamentais. E os direitos sociais, os direitos trabalhadores são simplesmente, sim, uma espécie de direitos fundamentais na nossa Constituição. Isso é um capítulo do título 2, não há dúvida quanto à clareza da Constituição em direitos e garantias fundamentais como gênero, os outros como espécie e artiquindo para o primeiro gênero e não apenas espécie. Se há alguma possibilidade de discussão maior, é lá no 60, prazo 4º, inciso 4º, onde é como se fala em direitos individuais, como clausas petas. Lá há possibilidade de discussão um pouco maior. Nós vamos falar disso mais adiante. Agora, o problema não é reconhecer que tudo isso foi imediatamente aplicável. O problema é em que medida isso é reconhecido. Como eu disse, ninguém está dizendo que de qualquer norma de direitos sociais vai se tirar um direito subjetivo de prestação a qualquer coisa. Ninguém está dizendo isso. Está se dizendo apenas que mesmo o direito social à prestação não poderia ser integralmente submetido a condicionado à lei e que não pudesse pelo menos em alguma hipótese de exceção se reconhecer um direito subjetivo mesmo positivo diretamente da Constituição. Por quê? Isso é outra confusão que gerou a classe que sejam José Afonso da Silva. Ora, o fato de normas ou direitos não importa serem restringíveis seja qual for o motivo e que circunstâncias não é decorrente ou não da sua eficácia plena ou de propriedade imediata que nós vimos ontem. Não é o fato de um direito ser de aplicabilidade imediata ou de eficácia plena que significa que o direito é absoluto. Se eu tinha propriedade ninguém discute da sua aplicabilidade imediata e ficar-se a plena. E querem direito mais regulado com mais legislação regulando do que esse? Tem mais. Dá para dispensar a legislação para aplicar o direito de propriedade? Imaginem a zorra de cada juiz fazendo com a propriedade que bem entendesse se você quer direito de vizinhança na Constituição. Não é isso que está se dizendo. O que está se dizendo aqui, como eu falei, é um direito de greve. Está se dizendo que não se podia dizer que a ausência da lei pudesse ser sempre um obstáculo absoluto à fruição de um direito subjetivo em alguma medida que não é absoluto esse direito. O plano das restrições da delimitação ele é um plano à parte que sempre vai existir. Qualquer direito de eficácia plena não plena assim por diante social, não social não é absoluto. é sempre alguma medida restringível. A questão é como é restringível com base em que fundamento até onde pode ir a restrição. Aí vem aqueles critérios chamados limites dos limites reserva de lei reserva legal sem desqualificada produção à confiança proibição de restrições retroativas critérios da proporcionalidade proibição de restrições eliminatórias núcleo essencial e assim por diante que são os critérios que vai ter que se utilizar para verificar se uma restrição é ou não é constitucional. Mas isso é outro plano vamos ficar naquilo que nós estamos falando eficácia plena das normas constitucionais. Essa é quer dizer é uma matéria mais complexa se a gente for realmente começar a explicitar melhor agora se nós formos associar não te esqueci associar a classificação normas definidor de reis garantias normas organizacionais e normas que o Barrooso chama do tipo programático mas pode dizer normas objetivas normas definidas de fins e tarefas não importa nós vamos perceber que há sim alguns elementos comuns não que algumas hipóteses não vão ter que se verificar afinal de contas porque nada é absolutamente certo aqui até porque gente isso é uma questão às vezes de posicionamento como diz vai acabar prevalecendo em cada caso qual é afinal de contas a eficácia que vai se reconhecer a aplicabilidade que vai se reconhecer e a efetividade que vai se dar a posição de quem decide uma posição doutrinária que pode realmente prevalecer aqui e ali mas também ao fim e ao cabo de quem aplica as normas e em concreto vai dar a sua eficácia será que o legislador ao reglamentar está dando uma efetividade a essas normas você vai dizer olha eu vou agora fazer aquilo que a Constituição mandou fazer então está aplicando aquilo que é aplicável e tornando efetivo por meio dessa reglamentação agora é evidente que ele vai tomar opções ele vai fazer ponderações também eu vou eu vou agora tirar o vou tirar o Bolsa Família e em vez disso vou criar um outro benefício que eu acho que esse benefício vai ser melhor vai corrigir algumas disfunções do outro bom isso não é inconstitucional tirar o Bolsa Família só que uma vez foi feito como se houvesse inconstitucionalidade antes de existir o Bolsa Família só porque não se existia o Bolsa Família agora pode ser inconstitucional tirar o Bolsa Família se não tiver no lugar dele alguma coisa que faça às vezes dele de proteção social e se crie um vácuo de proteção social por exemplo agora as opções são abertas temos que ter uma lei de organismo de assistência social não foi a nossa opção podemos ter um outro tipo de benefício outro tipo de benefício de assistência social quer dizer não 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 há claro só que nesse caso a Constituição no artigo 203 fala especificamente num benefício de assistência social porque ali a Constituição vincula mais é mais fechado vai ser criado um benefício de assistência social para atender essas coisas idade e pessoa com deficiência no caso de erradicação da pobreza é mais amplo o benefício de assistência já é uma forma de ajudar a erradicar a pobreza independente de uma atribuição já é uma forma de transferência de renda certo na própria Constituição ali nós temos uma regra é uma regra que institui esse benefício e ainda por cima descreve para que ele serve ali é uma vinculação aí a a eficácia jurídica como é uma regra evidente que a eficácia e a aplicabilidade são muito mais densos quando a Constituição diz que a educação é um direito subjetivo público ela está dizendo que é um direito subjetivo os outros falam não está dizendo não significa que não possa haver um direito subjetivo mas não vai ser da mesma forma uma coisa não excluiu a outra mas não dá a mesma coisa eu vou avançar com isso diga a minha dúvida a minha dúvida é quanto a vinculação a administração pública o poder executivo não está diretamente vinculada à Constituição que não pode fazer condenação essas coisas mas mais a lei eu acho que eu entendi errado mas por exemplo assim quando eu exercito um direito de detecção com um órgão da administração pública direto por exemplo e peço faça valer lá o direito social meu tal x ele vai falar assim olha não posso porque não tem lei por exemplo eu queria saber mas na verdade quando eu exercito o meu direito lá de detecção ele está vinculado à Constituição ele me responde não, não isso sim é claro que é uma vinculação à Constituição que eu estou dizendo que o tipo de vinculação é diferente todos estão vinculados à Constituição e diretamente eu não disse o contrário todos os poderes públicos estão vinculados diretamente à Constituição e não só aos direitos fundamentais mas especialmente aos direitos fundamentais não há como diz o senhor Canotilho não há órgão estatal função estatal agente estatal ato estatal missão estatal livre de direitos fundamentais todos são vinculados o que muda é a forma de vinculação porque cada um cumpre um determinado tipo de funções o leitador não funciona igual ao administrador é claro que ele está vinculado à Constituição mas não diretamente à Constituição em primeira linha quando eu falo vinculação direta é a administração como um todo no sentido de que os atos da administração de missões podem ser medidos com base na Constituição podem ser fiscalizados claro, o administrador concreto ele não está aplicando diretamente ele não está decidindo que agora eu vou aplicar a Constituição diretamente ele está aplicando a lei que já por sua vez concretiza a Constituição isso que está se passando quando eu digo que ele não faz apoderação é nesse sentido está atendendo ele está atendendo a lei ele é obrigado a me dar uma resposta porque a lei é claro que ele tem que me dar uma resposta sim ou não se ele disser não ele pode dar uma resposta não no teu caso passaporte eu vou lá se requer o passaporte vai dizer não eu não vou lhe dar o passaporte por esquecer um documento o senhor não está com o seu título eleitoral o senhor não juntou a quitação eleitoral isso não é ponderação está se aplicando a lei se o senhor trouxer todos os documentos eu vou lhe dar o passaporte é isso claro em alguns casos a própria lei defere um juiz de proporcionalidade evidente mas é a lei que defere a lei do processo administrativo é a primeira lei no Brasil que prevê a proporcionalidade como critério mas é a lei que defere isso naquele contexto claro que não significa que não haja algum tipo de ponderação mas ele não faz um julgamento de constitucionalidade que agora eu vou fazer um conflito de direitos para a administração pública se reserva possibilidade excepcional de não aplicar um ato ou até de revisar seus próprios atos em alguns casos de manifesta inconstitucionalidade ou quando já decisões reiteradas por exemplo do Supremo nesse sentido de realmente revisar seus atos para anular o próprio ato em alguns espaços são excepcionais até porque a zona de maior discricionalidade da administração pública onde ela vai estar aí sim como não é uma legalidade estrita ela vai estar mais diretamente pro lado da constituição aí se faz o controle dos atos discricionários com base na constituição com base nos princípios constitucionais porque não é uma legalidade estrita nem tudo é legalidade estrita na administração pública sendo que o princípio dominante é da legalidade em regra ele aplica a lei ou decreto com uma medida da lei e assim por diante porque senão cada imagina cada fiscal cada médico público cada enfermeira de um hospital público qual o que for viraria um um juiz da constituição não pode em lugar nenhum então o tipo de vinculação é diferente mas todos são vinculados só tem que cuidar que o tipo é diferente por isso que eu não posso os controles são em partes diferentes os resultados são diferentes também então é isso que eu estou dizendo é isso que a gente tem que cuidar eu gostaria de avançar um pouquinho agora porque isso é um quadro geral gente na verdade eu não mostrei mais ou menos o que há diferenças também nós não nos falamos apenas disse ontem rapidamente isso agora é fundamental para nós seguirmos até com questões concretas saúde, educação, moradia é fundamental que a gente também perceba que é um marco é um marco que de certa forma faz se aplica então as situações dos diversos direitos das diversas circunstâncias por que isso? porque isso não funciona exatamente igual de acordo com cada direito de cada tipo de direito fundamental lembre que eu disse que nós temos o direito fundamental sempre como um todo e há diversas possibilidades de manifestação desse direito em concretos o direito à saúde enquanto direito positivo é uma coisa o direito à saúde enquanto direito negativo não é igual o que se pretende é outra coisa dica quando se entende que a norma de eficácia é plena a remissão ao legislador como disse ontem você já é estudado quase beabado do reconcional administrativo reserva de lei não é igual a legalidade a reserva de lei simplesmente quando a constituição estabelece que para esse caso o legislador tem essa tarefa de fazer aquilo ele reserva a lei isso então ela é uma autorização constitucional para restringir para delimitar essa autorização apenas diz que o legislador pode restringir o direito regular o seu exercício então quando se entende que é uma reserva de lei isso significa apenas de que a ausência de lei não impede o exercício de direito a lei pode no máximo restringi-lo no seu exercício é isso que está se dizendo é que sistemas plenos e contínios são apenas para tentar demonstrar basicamente que há diferenças entre um e outro é só uma expressão didática o que importa é normas de direito fundamentais são diretamente aplicáveis o que significa que sempre se pode extrair um efeito útil delas que vai ser maior ou menor conforme o caso vamos dar um exemplo é evidente que o direito nós temos dois tipos de direitos subjetivos positivos temos um direito subjetivo a prestações normativas que alguns chamam de direitos à legislação e temos direitos a prestações sociais fáticas materiais saúde enquanto medicamento saúde enquanto lugar no hospital na UTI procedimento médico cirurgia consulta vacina não importa isso é saúde enquanto prestação fática moradia enquanto prestação fática que seja um financiamento para uma moradia que vai me ajudar a comprar uma moradia minha casa, minha vida sei lá o que for ou mesmo um abrigo quando não tiver nenhuma moradia educação lugar na escola lugar na creche assim por diante material escolar isso são prestações fáticas um direito subjetivo positivo pode ser esse mas o direito subjetivo positivo também pode ser um direito a edição de atos normativos quando a gente fala um direito da proteção do consumidor da forma da lei eu tenho direito também a que se edite essa lei no caso ela veio quando se reconhece uma ordem de legislação tem em tese um direito subjetivo a um ato normativo só que esse ato normativo pode não vir assim pode não vir a prestação ou não para todos na prestação social só que é óbvio que é um direito subjetivo distinto por que que ele é distinto no caso do direito subjetivo a prestação normativa eu não tenho como obrigar a edição da lei ou do ato normativo não existe modo de um Estado democrático obrigar o legislador a legislar nem o administrador a regulamentar o que não é absurdo eu não posso nem obrigar o pintor que deixou a minha casa toda lambuzada ainda fugiu com a frau se bandeou com a mulher para o canto nem devolver a mulher ou o marido talvez até mais frequente ou terminar de pintar a casa ou posso existe como ir lá buscar o cara a força agora termina de pintar e pintar direitinho não tem não nem isso eu consigo fazer como é que agora vou achar que é um absurdo não poder obrigar o legislador a legislar não existe essa possibilidade não existe essa eficácia essa possibilidade de eficácia social não existe eu posso até reconhecer que tem direito subjetivo que eu posso ingressar com mandado em junção que eu posso entrar com a DIN por omissão que eu posso eventualmente inclusive então suprir a ausência de lei no caso concreto do problema judicial mas a lei não vem como até agora não vem no caso de reserva público que eu posso eventualmente até chegar a uma responsabilidade por omissão do Estado legislador ou administrador por falta de regulação que eu posso até pensar numa ação de probidades dependendo dos efeitos causais sei lá mas eu não posso obrigar o senhor a legislar o congresso a legislar então esse efeito eu não vou extrair paciência fazer o que agora eu posso no direito subjetivo a prestação fática mandar busca e apreensão tudo bem mandar ocupar a sala do hospital mandar bloquear dinheiro na boca do caixa penhorar um bem não é verdade? é o mesmo jeito subjetivo? não não é isso não significa que haja isso significa que não há aplicabilidade imediata? não claro que há só que ela vai se manifestar de forma diferente o que aplicabilidade imediata diz que eu não posso negar nenhum nem outro direito em princípio o que não significa que ele vai ter o mesmo objeto vai ter a mesma eficácia social as mesmas possibilidades de efetivação há diferenças claridade imediata significa que eu não posso negar em princípio um direito a prestação fática só porque não há uma lei específica dizendo que cabe esse benefício o que não significa que isso deva ser em caráter excepcionalíssimo isso é outra coisa apenas que eu não posso excluir aprioristicamente a possibilidade de uma prestação ser deferida por ausência de lei vamos excluir melhor agora mas de qualquer sorte então esse é um módulo porque se eu disser que os jeitos sociais a prestações só podem ser deferidos sempre e somente quando há uma específica previsão na lei ou numa política pública é uma opção alguns preferem assim e cresce até o número de pessoas que acham que tem que ser assim como regra absoluta tudo bem é uma opção só que daí a lei vai estar acima dos direitos sociais aprestações sim que não vai haver hipóteses do judiciário poder deferir essa é a discussão essa é a discussão alguns entendem que seria o correto e aí vem o problema sim aí vem a grande discussão que continua sendo discussão hoje em muitos lugares que é até onde então e que tipo de direito subjetivo a prestação social pode ser reconhecido via judiciário quando se fala em direito subjetivo nós estamos sempre falando de um direito dotado de alguma exigibilidade direito subjetivo está associado à exigibilidade por isso sempre as principais teorias sobre direito subjetivo falam num poder jurídico uma competência atribuída a alguém de exigir em face de outrem que é o destinatário o sujeito passivo a relação do objeto daquele direito pode ser o fazer ou não fazer é isso que se trata isso é uma relação de direito subjetivo ela é igual no caso de direitos fundamentais do que no caso do direito civil a estrutura geral dela pode ver que justamente que distingue o direito subjetivo é a natureza do seu objeto quando o objeto é uma prestação fática temos uma coisa quando o objeto é uma prestação normativa quando o objeto é uma não-ação simples não faça nada legislador para prejudicar o exercício do direito é outra coisa etc etc então isso vai ter que ser visto em cada caso que tipo de direito subjetivo está em causa em cada caso vão incidir coisas distintas então nós temos as famosas clássicas objeções de por que que o Estado juiz não deveria poder reconhecer direitos subjetivos a prestações sem previsão em lei essa discussão é antiga e a maioria dos Estados que nós vimos ontem optou justamente por não permitir por não permitir dando um status a direitos sociais ou não direitos fundamentais ou direitos fundamentais não tão fortes quanto os outros essa é a regra no direito comparado nós seguimos um caminho distinto por ora ainda nós vamos ver então só que nós temos que ver como como fazer um meio termo é uma equação razoável entre os excessos de um lado o não dar nada só por conta lei e o dar tudo só que pediu e está na Constituição o famoso pediu levou ou não adianta pedir que não vou dar nada mais ou menos assim o meio termo na saúde isso é muito comum ainda hoje já melhorou mas esse radicalismo era muito comum bom nós vamos já ilustrar isso vamos pegar depois vou estar indo há alguns anos de jeito da moradia mas vamos só seguir um pouquinho com esse vale que lhe é importante bom as objeções são conhecidas a primeira grande objeção continua sendo essa velha e nova ao mesmo tempo porque realmente não mudou de importância é de que o judiciário não é legitimado democraticamente para decidir sobre isso de forma plenipotenciária ou seja porque o que acontece na verdade quando o judiciário diz que o direito à assistência social por exemplo também se aplica a quem tem menos 60 anos não está dizendo isso mas por exemplo se dissesse poderia dizer olha há uma parcela da população que não está coberta por nenhum tipo de seguro social não cabe mais seguro desemprego ela não tem 60 anos não preenche aqueles ricos de renda não tem uma deficiência reconhecida como tal que justifique o benefício de trabalho logo está sem o mínimo existencial não tem nada depende totalmente da boa vontade de terceiros vamos então reconhecer um direito subjetivo ou mínimo existencial de um salário mínimo em qualquer situação que alguém tiver sem cobertura social a Alemanha reconheceu o direito mínimo existencial assim o juiz poderia fazer isso não se fez isso eu quando comecei a ser juiz lá em Barbacena 93 92 91 eu reconhecia que um salário mínimo um benefício nos termos da constituição é claro no 60 quando não tinha vindo a lei ainda por quê? porque a lei tinha que criar o benefício ele não podia ser maior que o salário mínimo e só cabia naquelas hipóteses exatamente aquilo que a lei tinha que poder fazer mais ela não podia fazer e menos ela não podia fazer no meu sentido o meu argumento era que eu não invadi nenhum milímetro a discrecionalidade do legislador não tinha discrecionalidade para fixar em mais de um salário mínimo não tinha discrecionalidade para fixar para menos de 60 anos nem tinha discrecionalidade para fixar para pessoas que não tinham deficiência eu sempre apliquei a regra constitucional mas evidentemente levei pau mas depois veio a lei e aí passou a discutir outra coisa passou a discutir os critérios e aí o próprio flexibilizou um pouco os critérios mais adiante mas demorou essa discussão mas de qualquer sorte sim mas no caso de a saúde nós temos uma situação que tem que ser bem é claro que se o juiz diz olha saúde também é um medicamento de alto custo não previsto em lei porque a Constituição garante o direito à saúde da melhor forma possível conforme está da arte vigente em todos os casos o juiz está definindo o objeto de direito sustentivo saúde claro e ao definir o objeto de direito à saúde a revelia do legislador ou até mesmo contra a opção legislativa ele está impondo a sua o seu entendimento do objeto de direito à saúde e a opção legislativa basicamente é isso gerando consequências evidentemente outras né que a intervenção no orçamento público etc então por isso que diz que o que não se pode fazer é que o juiz defina o objeto da prestação para além do que a legislação previu essa é a objeção essa objeção quem como eu responde com o que eu disse antes olha se nós dissermos que isso é verdadeiro sempre nós vamos dizer que o legislador sempre vai mandar no direito à saúde e se ele não fizer ou se ele se é que saúde é só uma aspirina ou só água sem gás ou só uma cachaça em vez de anestesia eu não posso fazer nada não posso obrigar o Estado a fazer nada claro essa é a consequência se eu disser que eu não posso olha só a questão das listas na verdade a lei só para ilustrar esse argumento a lei que estabelece a obrigação do Estado fornecer medicamentos a quem necessita medicamentos especiais ela não diz quais medicamentos nem poderia isso é dinâmico medicamentos evoluem envelhecem criam novas alternativas mais eficazes até mais baratas e assim por diante evidente o mesmo medicamento como falamos pode caber para um grupo de pessoas e não caber para o outro ou não ser eficaz ter rejeição efeitos colaterais é evidente que quem define em concreto quais são os medicamentos a serem para a lista é o poder executivo que edita uma portaria dizendo quais são esses medicamentos que tem se fornecido pelo SUS só que isso é um ato administrativo é um ato administrativo que apenas cumpre a lei que por sua vez cumpre a constituição identificando que o direito de saúde também é fornecer esses medicamentos ora imagina se a gente não pudesse admitir em hipótese alguma o poder judiciário interferir nessa lista que é um ato administrativo estaria-se inclusive impedindo a possibilidade de revisão de um ato administrativo estou nem falando da lei porque nenhum desses casos que está no Supremo está se discutindo da lei nenhum dos casos se discute a constitucionalidade não constitucionalidade da lei que manda fornecer medicamentos ou se discute ninguém está intervindo em ato legislativo nenhum já se deram conta disso? já se deram conta disso de que a absoluta maioria quase todos 90% dos casos que tramitam no judiciário envolvendo medicamentos não faz controle de políticas públicas tem nada a ver com isso mas sim manda cumprir política pública já existente manda fornecer o medicamento pode ser que não está no administrativo mas a lei manda fornecer medicamente e não diz quais delega apenas a palavra principal sobre isso mas a lei não foi feita para dizer que o administrador público possa colocar na lista o que ele bem entende sem critério não, eu vou deixar a lista 10 anos sem atualizar como já aconteceu aqui no medicamento há alguns anos e pela Organização Mundial da Saúde aquele lá já ser obsoleto e ser recomendado o outro não está se não está se controlando política pública aqui quando se manda internar alguém na UTI está se mandando cumprir a lei do SUS podemos discutir não há vaga para todo mundo isso é outra coisa mas não se está fazendo controle da política pública controle da política pública é controle da lei que vincula a política pública da política como tal também pode eventualmente acontecer mas o que se faz hoje no judiciário é mandar cumprir políticas públicas mandar executar políticas públicas e fazer o controle em alguns casos a discricionalidade do administrador em negar ou não uma prestação pública em negar ou não uma prestação pública claro o gestor vai ter que administrar a lei claro então por isso que eu gosto de uma distinção feita por dois professores alemães em 1971 num debate justamente sobre a reserva do possível quando saiu a decisão do Tribunal Constitucional do Alemane todo mundo usa cita sobre reserva do possível dizendo que tem que se distinguir o professor Canotillo também usa isso o que se chama de direitos derivados a prestações direitos originários a prestações posso dar outro nome direitos derivados a prestações são direitos subjetivos a prestações fundados na lei derivados que já há uma política pública que faz intermediação constituição lei ou mesmo que não haja constituição são políticas públicas já existentes e é evidente que qualquer cidadão que se enquadre na lei na trilharidade tem o mesmo direito tem o igual direito de acesso às prestações públicas já existentes inclusive uma das obrigações mínimas dos estados com base no sistema internacional de produção de direitos humanos já viram falar das core obligations são aquelas obrigações mínimas que cada estado tem em relação aos diversos direitos humanos previstos nos tratados que ratificaram no campo dos direitos sociais e no campo dos direitos da saúde se entende que uma das core obligations justamente é que se tem a lei assegura um benefício tratamento para alguém todos tem que ser atendidos com a mesma igualdade de condições e quando a condição diz assegurar todos o excesso igualitário universal os bens e serviços de saúde se tem o serviço todos tem que ter condições a questão é como se pode ou não corrigir desigualdades no atendimento então é evidente que a lei também pode ser mais generosa muito generosa e a nossa lei é muito generosa o SUS na lei é maravilhoso e não significa que o SUS não tenha coisas muito boas na prática há coisas do SUS que funcionam muito bem em alguns lugares melhor do que em outros por questão de estrutura ninguém está dizendo que o SUS é um lixo o SUS tem coisas muito boas mas tem coisas que não estão funcionando tem coisas que estão realmente muito ruins com qualquer sistema então é evidente que aquela situação bom eu tenho aspirina para 50 mil pessoas mas para o resto eu não tenho mais certo é evidente que não há nenhum problema de legitimidade poder judiciário a gente decidir aqui que já tem lei já tem lei que estava escrito agora como fazer cumprir essa lei já há opção legislativa portanto não existe esse problema de falta de legitimação democrática poder judiciário de decidir sobre isso claro poderia se decidir se não tivesse lei opção legislativa ou se ele tivesse declarando inconstitucional a lei estaria avançando demais mas não é isso que acontece na maior parte desses casos o fora da lista eu não aprovado pela Anvisa também isso é relativamente discutível porque a Anvisa é um procedimento administrativo e é claro que o argumento de que o juiz não tem a competência ideal e não tem mesmo ninguém está dizendo o contrário para verificar que medicamentos devem para a lista ou não também não significa que o juiz é o único refém de laboratórios malvados e que curiosamente então claro na Anvisa no Ministério da Saúde não há interesses em causa ali não há problemas de que então alguns medicamentos que custam a fortuna são aprovados rapidinho e outros que são liberados em qualquer farmácia de qualquer esquina nos Estados Unidos na Alemanha não se permite a importação isso claro como se a expertise fosse honesta por definição não sofresse pressões como se botar na lista lá no Ministério da Saúde também não houvesse pressões para botar ou tirar como se não houvesse discussões médicas até sem honestas sobre critérios sobre melhor e mais eficácia no melhor eficácia de um procedimento X e um procedimento Y como se não houvesse essa de regulação de mercado como se não houvesse como a CPI das próteses já demonstrou uma prótese de joelho média comprada nos Estados Unidos perto de 13 mil reais já com lucro embutido lá com o imposto lá embutido chegava aqui na média no plano de saúde por mais de 18 mil privado e no SUS por mais de 17 mil mas não pode fazer nada porque está se invadindo a legitimidade democrática ninguém tem competência para perceber que aqui tem um problema o cara foi eleito então ele pode isso pode ir na média gente claro quando eu digo na média que evidentemente que isso vale para uns ou para outros não vale mas a estimativa média por isso teve gente até ameaçada na época médicos denunciaram isso foram ameaçados teve gente até morta por interesses que então de 30% a 40% desse valor ia para médicos prescrever por gente mais os 40% dos atravessadores etc sim mas gente então é evidente que isso não não é um passaporte para podemos fazer o que bem entende não pode ser controlado de algumas formas mas também é evidente que mesmo a lei pode se prometer demais e pode de fato haver falta de recursos mesmo para atender a lei é evidente que pode haver em uma UTI 20 lugares e mesmo que ele tenha direito de entrar para entrar vai ter que ocupar o lugar de alguém vai ter que ter critérios que essas decisões trágicas existem vão ter que ser vistas caso a caso o que eu estou dizendo é que não se pode simplesmente agora dizer que aquilo a lei política pública saúde educação virou um passaporte para procuração em branco para o administrador para o legislador para o médico para quem quer que seja até o próprio juiz vai ter que respeitar então limites constitucionais critérios e por diante fazer o que bem entende ou para dar ou para negar esse é o problema a equação disso em cada caso porque essas coisas são distintas no caso da fila da UTI é um direito da prestação mas também envolve identemente reserva do possível que aí não é nem o dinheiro diretamente é indiretamente mas sim não tem lugar nesse momento o problema é de falta de mérito para prescrever o medicamento nós estamos lá em Porto Alegre uma situação surreal anos atrás onde tinha o medicamento na disposição não tinha problema nenhum em si de medicamento para todo mundo que precisasse mas tinha três médicos que podiam prescrever isso no sistema público lá um aposentado um de licença médica outro de férias de licença de aperfeiçoamento aliás ela ficava meses fora então durante meses não tinha médico para prescrever aquele medicamento evidente tem que deixar um médico particular prescrever né gente não pode então o problema é que é essa criação de critério que eu apenas estou dizendo aqui que não é uma coisa tão simples assim e afirmar que se faz controle da política pública não é propriamente correto se dá política pública se faz se dizendo assim ó a política eu vou agora uma ação civil pública para mandar revisar a lista de medicamentos uma ação civil pública para verificar eventualmente a necessidade de inclusão no sistema do SUS de algum tipo de procedimento lá quando na época se quis incluir para ação civil pública a cirurgia de transgenitalização não mas não chegou ao final porque depois acabou sendo incluída sem decisão final do Poder Judiciário isso seria uma forma de via Poder Judiciário mexer na política pública na política pública né exemplo na questão da chamada pílula do câncer né eu nunca sei o nome daquele remédio de cor né já falei tantas vezes sobre isso né em que o poder em que o Supremo Tribunal Federal acabou pela primeira vez que eu tenho notícia né declarando inconstitucional a lei que mandava fornecer o medicamento porque não tinha passado pelo processo de regular né de experiência de experimentação de testes né sempre se a discussão era se o Judiciário podia fornecer o medicamento né não aprovado pela Anvisa novo experimental né chegou a isso que as nossas decisões de Supremo né mas na verdade não se nunca se tinha declarado em constitucional uma lei por fornecer mandar fornecer o medicamento a lei veio depois a deliminar o ministro Fachin né mandando fornecer o medicamento contrariando a orientação própria STF né nessa matéria já anterior medicamentos experimentais e já teve uma horda de juízes ex-corregos do Rio Grande do Sul dando também a liminar né mandando a USP fornecer lá para o Rio Grande do Sul não sei para onde medicamento sequer em fase de teste oficial né um pouquinho do meu sonho aí já não poderia né acho que esse critério que é correto mas enfim só para mostrar são muitas variáveis né só tem que cuidar para colocar os pingos nos is para discutir de forma concreta mais adequada a isso caso a caso né bom são 10h10 eu não sei que horas é o intervalo eu oi 10h30 tá mas eu vou sair 11h40 11h40 45 tá por causa do voo né porque não pegaria só o voo acho que era só final da tarde em Porto Alegre aí não vale não vale então outra vez eu vim com a frau ficou uma quinta domingo tá mas eu não também Curitiba a gente já conhece Curitiba né eu vi pela décima vez para Curitiba né por mais seja legal já não não compensa tanto não é pagando passagem depois extra não compensa muito tem que triplicar os honorários para fazer toda hora embora a gente gosta de Curitiba mas de qualquer sorte então podemos também seguir mas acho que não vamos fazer intervalos então agora tá para não ficar tão longo como ontem à noite né e então vamos pode se antecipar um pouquinho o intervalo que a gente faz volta então 10h30 temos mais uma boa hora e 15h para trabalhar vou trabalhar então com as decisões supremos medicamentos falar um pouco também de direito à moradia penhorabilidade essas coisinhas gente para objetivar essa última hora e um pouquinho eu vou tentar ser mais sintético porque eu vou pegar o exatamente a questão do jeito da saúde e de quais são os critérios que o STF tem desenvolvido aplicado em relação ao problema do reconhecimento ou não de direitos subjetivos a apreciação em saúde isso é uma discussão que todo mundo acompanha porque é a mais afamada no Brasil no exterior quando se fala em direitos sociais no Brasil o nome que se escreve é sobre o direito à saúde é claro que isso é uma meia verdade porque nós temos muito mais demandas em juízo sobre assistência benefício de acesso social previdência aposentadoria aposentadoria especial e outros benefícios sociais do que propriamente o direito à saúde mas direito à saúde em menor medida mas também direito à educação evidentemente são os casos onde mais nós temos aquele problema de que estaria se impondo ao poder público prestações ou não previstas específicamente na lei que é a discussão embora seja exceção ou então realmente impor no poder público prestações que estão na lei no SUS mas onde não teria em princípio recursos e condições de prover esses benefícios seja por limitação orçamentária seja por realmente faltar dinheiro mesmo etc, etc que nós vimos antes então claro por isso que o direito à saúde passou a ter mais fama nessa discussão seja teórica seja na prática jurisprudencial mas seja também incluído com reflexos no direito comparado mas e é claro que o volume de ações ele tem crescido ao longo dos últimos tempos mas quando ele tem crescido ele também tem decrescido o que eu quero dizer com isso do ponto de vista proporcional proporcional até o número de demandas tem caído o número absoluto tem subido mas do ponto de vista proporcional até houve uma redução de demandas mas hoje nós temos mais de um milhão de processos na justiça brasileira envolvendo algum tipo de situação ligada à saúde não só prestações positivas à saúde mas também ligando em geral questões de saúde então é um número bastante significativo e o número de gastos públicos para atender essas demandas também tem aumentado no caso da União nós temos uma situação tal que se prevê que em 10 anos se continuar assim o crescimento desse número de ações se possa chegar quase ao valor que hoje atualmente é o orçamento total da saúde no caso da União evidentemente se isso exatamente é um problema da forma como se coloca é uma outra discussão sobre onde vai o dinheiro de onde se tira o dinheiro assim por diante dá para discutir em alguns aspectos mas que qualquer sorte é um fator que leva à reflexão e é evidente que o que mais se discute são também esses casos que viraram repercussão geral no Supremo agora decidiu sobre medicamentos chamados de alto custo para doenças mais raras especiais se o SUS tem obrigação não de fornecer fornecer isso o judiciário teria a possibilidade de impor isso ao SUS quando não tivesse recurso espontaneamente fazê-lo o que a gente percebe é que nós temos um conjunto de critérios que o Supremo tem reconhecido também a partir de outras decisões judiciais de provocação na doutrina que valem para direitos sociais de um modo geral ele não aplica só para o direito à saúde e temos alguns critérios que ele tem adotado desenvolvido para o direito à saúde e dentro do direito à saúde ainda tem alguns critérios especiais para o caso dos medicamentos as repercussões basicamente essas duas que foram sendo julgadas são para o caso dos medicamentos então na verdade temos que distinguir direitos sociais em geral direito à saúde em geral e medicamentos então há critérios comuns a todos eles e há critérios que são mais específicos ligados ao direito à saúde assim como há também para outros direitos fundamentais sociais assim como o direito à educação ao critério da obrigatoriedade e gratuidade é o critério de ensino fundamental com direito subjetivo público que seria o mínimo existencial em matéria de educação portanto claro que há critérios específicos dependendo do direito social em questão então desses critérios mais gerais como eu tinha dito ontem porque eu referi um deles a primeira consolidação digamos assim de critérios foi feita no julgamento da STA sustentação de tutela antecipada 175 que justamente tinha a ver com o caso de um medicamento especial de alto custo que não tinha sido ainda aprovado na Anvisa e muito menos sido inserido na lista do Ministério da Saúde e o curioso nesse caso vejam que eu falei da dimensão individual coletiva é que se tratava de uma ação civil pública para caso individual individual não era nem uma ação individual típica era uma ação civil pública para caso individual e o Supremo conheceu da ação já havia uma discussão preliminar não poderia conhecer da ação lá por questão processual e acabou suspendendo aliás deu a tutela antecipada aliás manteve a tutela antecipada dada pelo poder judiciário na origem ali o Supremo então resgatou alguns critérios vamos agora repassá-los o que eu disse ontem o direito à saúde é um direito tanto individual quanto coletivo pode ter demandas também individuais e coletivas dependendo do caso o Supremo chancelou isso ali até hoje mantém o Supremo também disse que o ônus do particular é de provar necessidade do medicamento mas o ônus do poder público é provar a incapacidade de fornecê-lo portanto a ligação da reserva possível não pode ser vazia ela tem que ser acompanhada de elementos concretos para demonstrar de fato porque não se pode não se consegue cumprir satisfazer aquela prestação então o ônus da prova disso é do poder público também está claro nessa decisão o Supremo também diz ali que a reserva possível na verdade já começou a dizer quando antes ela não pode ser um obstáculo absoluto para a implementação pelo poder judiciário dos direitos sociais a prestações mas também passou a deixar mais claro que um direito a prestação num previsto em lei não precisa de uma política pública só pode ser definido em caso excepcional ou seja o critério da excepcionalidade da possibilidade do poder judiciário impor para uma prestação nesse caso medicamento mas não vale só para medicamentos isso quando não já previsto uma política pública específica no caso medicamento na lista e aprovado pela Anvisa como regra mas vale para todos direitos sociais claro no caso medicamento com essa particularidade que deveria ser como regra constante da lista aprovado pela Anvisa previamente porque vocês sabem que nem tudo que a Anvisa aprova vai para a lista também sabe só para deixar isso claro uma é a condição do outro mas nem sempre o outro vem depois do primeiro então há distinções no problema aqui de base isso o Supremo então mais um reprisou e consolidou ali uma outra coisa que o Supremo reprisou e consolidou a partir dali é ao mesmo tempo um critério para tentar de algum modo racionalizar esse tipo de decisão mas ao mesmo tempo continua deixando a porta em aberto é o critério do mínimo existencial quando o Supremo diz que realmente a situação é excepcional é aquela em que se demonstra no caso concreto de que o não fornecimento daquele medicamento daquele ou mesmo aquela outra prestação de saúde enfim compromete o próprio direito à vida e se não a vida como tal o mínimo existencial portanto em última análise a dignidade humana com isso o Supremo pretende excepcionalizar tornar isso realmente uma decisão de casos excepcionais é um direito originário a prestação só em casos excepcionais no fundo que o Supremo diz e um outro critério que o Supremo utiliza ali já vinha utilizando antes mas ali passa a usar mais para direitos sociais também educação ele usa isso direitos sociais é o critério da proibição de proteção insuficiente dizendo que toda vez que o Estado não fornece algo que implica numa proteção social no caso a saúde insuficiente ou deficiente que comprometa o mínimo existencial o direito à vida ele estaria realmente também violando a Constituição o critério da proibição de proteção insuficiente seria também um critério material para definir isso se ofende a dignidade pessoa humana há proteção insuficiente então na verdade a dignidade pessoa humana é o critério material para definir quando há ou não há uma violação do dever de proteção do Estado em matéria de saúde ou direitos sociais então isso é uma tentativa de compor como aplicar esse critério o controle da proibição de proteção insuficiente e até onde vai dever de proteção do Estado até onde é vinculativo o Poder Judiciário pode intervir então isso é o central uma outra decisão importante em matéria de saúde que não funciona igual em outras seara mas eu acho que não é uma boa decisão ao fim ao cabo nunca achei e várias pessoas não acham que seja uma decisão tão boa assim e que o Supremo na verdade reprisou agora recentemente em repercussão geral é de que a solidariedade do Estado é passiva todos os entes estatais são igualmente responsáveis o primeiro jeito de estar errado mas de qualquer sorte o Supremo decidiu assim e ponto não diga que não possa haver solidariedade isso é outra coisa mas a solidariedade tem que ser filtrada pelo princípio federativo por níveis de complexidade porque os Estados têm competências diferentes têm na direção diferente evidente que eu não posso fazer uma solidariedade absoluta mas enfim de qualquer sorte a boa doutrina diz que não poderia ser assim o Supremo tem que sacramentar quando a própria lei do SUS estabelece níveis de complexidade e o princípio da subsidiariedade diz que evidentemente sempre o Estado responde mas só vai responder a união quando o Estado não poder dar conta e o Estado vai responder quando o município não poder dar conta é um sistema racional de realmente esgotamento das instâncias e o SUS prevê isso uma rede hierarquizada por níveis descentralizados por níveis de complexidade é para isso que ele funciona não precisa construir um hospital municipal um município de 5 mil habitantes que não vai ter dinheiro para mais nada nem para o hospital ali tu põe um posto de saúde eficiente que possa mandar para o hospital mais próximo aquilo que tem que ir para o hospital assim que deve funcionar quer dizer essa ideia é central então a solidariedade é isso eu não vou obrigar o Estado a pagar quando tem a gestão plena do SUS e está recebendo recurso então esses cuidados é que tinha que ter mas o Supremo de certa forma para evitar que alguém ficasse sem ainda continua patrolando como se diz isso que era a solidariedade lá de 100 então a decisão dele vinculante à repercussão geral essa decisão mas o Supremo tinha já fixado lá em 2010 em 2009 na liminar 2010 no julgamento definitivo da STA 175 também o critério dos medicamentos novos e experimentais como vocês lembram então esse é um critério mais antigo já agora ele foi rediscutido e vieram novos critérios agora recentemente nos últimos dias vieram novos critérios que elas estão abertas porque não saiu o acordo não são todos os votos panorizados e a posição final de quais fica ou não fica mas de qualquer sorte há novas discussões de critérios que vão ser embutidos agora o critério da distinção de medicamento novo e experimental o Supremo manteve também agora experimental aquele que não foi aprovado pela Anvisa mas também não foi aprovado na agência regulamentadora na agência de vigilância sanitária do país de origem da importação portanto não está no mercado não passou pelos testes é experimental não pode nem o Estado nem o Plano de Saúde ser obrigado a fornecer está mais do que correto está mais do que correto ninguém de bom senso não mas tem que ser saúde não pode ser limitada a não experimentar aí tem que ter um fim né e mas ele manteve por isso a exceção foi mantida né de que mesmo sendo aprovado pela Anvisa pode excepcionalmente né ter se prove de que esse medicamento já passou no país de origem pelos testes já está no mercado e foi aprovado pela Vigilância Sanitária no país de origem então ele permite que mesmo esse caso ainda se possa obrigar o Estado a fornecer ele não abriu mão disso né no fundo não está muito mais excepcional do que era né e o não contínuo na lista ele também admite né em algumas circunstâncias excepcionais claro ele faz uma distinção entre o na lista e o não aprovado pela Anvisa né por quê? porque para o não aprovado pela Anvisa eles criaram os critérios adicionais né então o que tem de novo né o que está saindo de novo nisso né além da manutenção desses critérios que já eram critérios que não praticavam a definição do mínimo existencial a comprovação da necessidade financeira também é um requisito que está sendo exigido e o ministro Barca Aurélio embora isoladamente por isso eu não sei se isso vai prevalecer até que não saiu o acordo ele propôs isso no seu voto né propõe um critério interessante mas não deixa ser polêmico de que se utilize para identificar a necessidade financeira né o princípio da subsidiariedade né no sentido de que se a família tem condições de prover pagar o medicamento o Estado não pode ser obrigado a fornecer e usa para o critério a lei de alimentos então os obrigados a prestar alimentos sucessivamente vão ser vai ter que ser verificar se eles podem ou não podem pagar o medicamento né não dá para discutir isso mas pelo menos o Estado criou um objetivo não está claro se isso agora vai sair um acordo porque foi uma posição dele né ele então mantém os critérios adicionais permite que pode ser excepcionalmente tem que ter um laudo médico minucioso demonstrando a real necessidade medicamento demonstrando que não existe outro medicamento eficaz no sistema disponível que possa atender aquela demanda né e que realmente está comprometido o direito à vida ou pelo menos gravemente a possibilidade de uma sobrevida com qualidade mínima assim por diante né então você tem que também demonstrar pelo lado do médico e inclusive a inexistência de outro né no sistema aprovado na lista que possa suprir esse medicamento então é um conjunto de critérios que onde ele agrega essa demonstração com critérios mais objetivos né da necessidade financeira então isso é uma coisa nova que ele embute no seu voto o outros o Miss Fachin o Miss Barroso né eles entendem que no caso do medicamento novo aquele que não ainda foi aprovado pela Anvisa a exceção claro que tem cena mais excepcional e ali além dessa demonstração toda da eficácia desse medicamento em relação ao que existe no sistema aprovado pela Anvisa e na lista ou não na lista e tanto fato que se está tratando da Anvisa também se fala ele e o outro acho que foi Fachin também falam na necessidade da demonstração de que o processo administrativo na Anvisa está sendo realmente levado a efeito né porque às vezes simplesmente é uma questão de aprovação na Anvisa né é um problema também do controle que está corretíssimo o que aconteceu no caso aquele caso da STA 175 durante o andado do processo ele foi aprovado na Anvisa ele estava em fase de aprovação então também um dos controles mais efetivos que se pode fazer é sobre o devido processo administrativo seja de aprovação na Anvisa seja de revisão né sempre da lista né de termos em termos para atualizar a lista de medicamentos né em revisão dos critérios né tanto que o STJ naquela demanda de recursos repetivos né onde praticamente se adotou os critérios do STF da STA 175 né aqui que isso é do ano passado essa decisão o STJ também disse olha uma vez que se decida isso se comunica com o Ministério da Saúde para que faça a inclusão na lista para que aí vale para todos não fica só para o caso concreto e uma outra coisa que o ministro Barroso coloca né era necessidade de um prévio diálogo institucional né nesses cá para discussão mais aberta realmente né de diversos agentes interessados sociedade civil Ministério Público Defensoria Pública Poder Legislativo né Judiciário sobre essas práticas e sobre o que fornecer ou não fornecer e assim por diante né ou seja no fundo na construção de alguns critérios adicionais claro que fica 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 aqui dois problemas ainda né um é que não saiu ainda o acordo e não se sabe realmente ao fim ao cabo quais os critérios vão ficar e quais não né que cada ministro sugeriu critérios né alguns batem outros são diferentes né portanto a gente tem que saber que todos entenderam que o Poder Judiciário pode continuar obrigando o Estado a fornecer em caráter profissional mesmo medicamentos novos não aprovados pela Anvisa isso ficou claro então ficou claro que o Supremo não abriu mão da sua posição até hoje dominante de que direitos sociais são triunfos contra a maioria ele mantém essa posição né ele está buscando é e é com razão é de fato tentar racionalizar melhor esse processo decisório as demandas né limitar mais isso né critérios mais sólidos né mas é evidente que ao fim e ao cabo ele volta para o mínimo existencial para a dignidade humana né e aí evidentemente o que é ou não é mínimo existencial novamente é algo que pode ser extremamente generoso né ou até extremamente reducionista né no fundo então ele abre permite uma grande margem de subjetividade em definição do que é o mínimo existencial né e aí eu vou fazer uma comparação tá porque o mínimo existencial ele é um critério utilizado recorrentemente não só em ações de saúde né utilizado na assistência social utilizado para argumentar a proibição de retrocesso é utilizado no direito de educação se fala em mínimo existencial ecológico né quer dizer até com o critério da proibição de retrocesso ambiental que não deve afetar o mínimo existencial ecológico não é verdade fala em mínimo existencial do direito à moradia de que a moradia que atende o mínimo existencial não deveria ser penhorada né nem gerar possibilidade de digamos assim de reivindicação de posse né quer dizer várias formas de processão da moradia que cumpre a função mínimo existencial né portanto o mínimo existencial ele passa a ser tanto um direito subjetivo negativo quanto positivo e no Brasil que nós temos uma penca de direitos sociais na construção sempre se perguntou afinal de contas o que fazer com esse tal de mínimo existencial se a gente tem direito à saúde educação moradia assistência social previdência proteção dos amparados proteção de infância de juventude direito ao lazer direito ao transporte né sei lá o que mais tudo né então pra que mínimo existencial se na Alemanha se o mínimo existencial porque não tinha direitos sociais na construção justamente pra que esteja uma possibilidade onde não a legislação atingir se possa ter uma proteção social né então por isso que aqui o mínimo existencial passou a ser muito utilizado como critério pra definir o conteúdo dos direitos sociais já existentes né núcleo essencial que não é muito correto mas não é isso que eu vou tratar agora né mas o fato é que a gente importou a ideia do mínimo existencial e passou a doutrina brasileira dominante e a justiência às vezes de forma explícita ou não a dizer que o mínimo existencial por ser o mínimo existencial é aquele núcleo sobre o qual decide o juiz que o lejador não pode dispor né porque o núcleo é essencial certo se o lejador viola o mínimo existencial o juiz tem que declarar em constitucional a lei constitucional a lei né ou fazer interpretação conforme se o poder público não previu o mínimo existencial ele tem que fornecer só que quem passa a definir o mínimo existencial é o juiz né só que o mínimo existencial também gera custo o mínimo existencial também tem efeitos colaterais o que é em educação o que é em moradia o que é em saúde né o que é uma moradia cumpre o mínimo existencial aqui em Curitiba é a mesma coisa que no Polo Norte é a mesma coisa que em Fortaleza ou em Cuiabá não claro que não tem elementos comuns definidos até pela ONU né quer dizer acessibilidade serviço de espaço de saúde saneamento assim por diante né mas na Europa do Norte sempre precisa de calefação né Fortaleza não precisa quer dizer o custo pode ser mais alto porque precisa de paredes mais grossas duplas assim porque às vezes são todos variáveis então o próprio custo mínimo existencial pode ser maior uma tese do professor Alex de que o mínimo existencial é um direito subjetivo definitivo à prestação que é no fundo uma regra pro Alex o mínimo existencial é uma regra que é um direito subjetivo definitivo onde não pode haver ponderação então diz que esse é um direito subjetivo definitivo porque o custo é baixo o impacto sobre outro direito é mais baixo negativo o mínimo existencial pode ser caríssimo num país onde 150 milhões de pessoas bem ou mal estão ligados ao SUS o mínimo existencial é caríssimo são centenas de bilhões se o mínimo existencial foi uma cirurgia que custa ou um remédio custa 100 mil reais por mês o mínimo existencial tem impacto mínimo é mais caro do que educação dependendo se o mínimo existencial construir moradias ainda que básicas para 10 milhões de habitantes isso é mais população de Portugal então esse argumento que o mínimo existencial tem um impacto fraco sobre orçamentos sobre outros direitos isso não vale isso é uma teoria ela pode não se concretizar não significa que não tem que se atender ao mínimo existencial mas significa que até para definir o mínimo existencial tem que ter critério qual é o valor adequado de assistência social a nossa construção fixa como regra é salário mínimo mas nós também o salário mínimo não se atende às necessidades que realmente deveriam ser no mínimo existencial por isso a gente também às vezes importa coisas que pode ser importada mas tem que ser filtrada mas a gente às vezes não importa outras coisas que vem junto com o pacote por exemplo na Alemanha o Tribunal Constitucional reconhece um direito subjetivo individual mínimo existencial mas diz que quem tem que definir o que é o mínimo existencial é o legislador ele não tem que definir qual é o mínimo existencial de assistência aos amparados assistência social a proteção da juventude ao salário e educação sei lá o que for até porque ele tem que ter critérios para isso que são tiradas de economia de dados estatísticos de valores médicos de aluguel e as expressões de serviços de transporte público e assim por diante de necessidades concretas realmente é evidente que isso é relevante o que lá o judiciário diz é que o que o legislador não pode é simplesmente fazer gato sapato para o mínimo existencial então a gente tem lá um exemplo bem específico um auxílio em espécie alcançado para pessoas que pedem asilo na Alemanha a legislação prevê não só atendimento básico saúde educação para os filhos fundamental moradia básica em condições mínimas assim por diante mas prevê também a obrigação de um valor em dinheiro em espécie que se entende que o mínimo existencial reclama também a possibilidade da pessoa fazer algo que ela queira com o seu recurso ela passa apenas receber in natura não é? não precisa receber dinheiro precisa receber comida recebe transporte recebe teto recebe a calefação recebe educação recebe saúde bom então para que você vai querer mais que isso? não tem isso aqui não isso não satisfaz a dignidade de pessoa humana a pessoa humana implica livros e o emergenado significa que a pessoa tem que ser poder fazer algo que ela quiser e não ser tudo imposto ela não, tu vai dar um presente natal para o seu filho nós vamos comprar uma bonequinha para dar para a tua criança então se entende não, tem que dar um valor em espécie mínimo que a pessoa possa fazer alguma coisa a ela com ele comprar a roupa que ela quiser dar um presente que ela quiser comprar em vez daquele bauru que o dão no sopão do dia comprar outra sopa que seja entendeu? ela tem o mínimo de possibilidade de desenvolver então não pode ser só ser inconstitucional não dar dinheiro em espécie se ela vir à Holanda de uma pessoa humana então o que aconteceu lá? o benefício estava congelado há mais de 30 anos só que em 30 anos o bairro foram um pouco mais de 30% de defasagem imagina 30 anos aqui acumulado e o tribunal constitucional disse que isso realmente era incompatível e que o legislador deveria fazer um reajuste disso enquanto não viesse o reajuste mandou pagar um outro benefício que tinha sido reajustado em lei mas previsto em lei mas quem tem que definir o benefício e justificar porque o valor é A, B, C ou D outra coisa mas não é o juiz que vai fixar entendeu? e o legislador fez a correção quando o tribunal só mandou criar o benefício do ministro existencial porque havia algumas lacunas de proteção social não foi ele que disse o que é mandou fazer a diferença que lá fez o legislador cumpriu o prazo e fez implementou essa é a diferença é por isso que o juiz não precisa toda hora lá ele definir só vai fazer uma correção eventual se aquilo desbordar completamente dos parâmetros uma outra coisa interessante que a gente não faz é que embora é que não se pode ter um benefício único absoluto exemplo lá seria inconstitucional não só na Alemanha seria inconstitucional estabelecer o benefício de assistência social num valor fechado de um salário mínimo para todas as situações por que isso? porque é um direito individual e se eu estabelecer para todo mundo o mesmo valor sem constar necessidades individuais diferentes eu estou violando o princípio da igualdade não afirmando essa questão dizer que eu vou consterir para um que não conseguiu ir por outro não é necessariamente violar o princípio da igualdade gente às vezes é afirmá-lo que aquela pessoa precisa daquele medicamento não da outra precisa da igualdade não é tratar todo mundo igual é tratar os iguais de forma igual os desiguais de forma desigual e por isso lá já se construiu inconstitucional um benefício que não permitia espaço de manobra para ter essa referência ora ele é previsto por uma família média de quatro pessoas dois filhos e um casal e está tudo justificado na lei por que o valor é esse por que a previsão da moradia média do aluguel é esse por que o custo da ser básica é esse então se fixa um valor na legislação mas a lei prevê a possibilidade da autoridade administrativa no caso concreto se se demonstrar necessidade desviante disso de atender essa demanda por suplementação eu moro na região onde o aluguel subiu muito mais em vez de dois filhos tem quatro como é que ele vai receber o mesmo benefício salário mínimo se ele tem quatro filhos lixa porque teve quatro filhos mas os filhos não é em culpa que são quatro então ele vai nos serviços de assistência social e diz olha eu tenho quatro filhos não dois então se tem quatro filhos realmente vai ganhar tanto a mais porque tem quatro e não dois como é que vai dar o mesmo valor para ter quatro filhos porque tem dois filhos como se fosse a mesma situação de necessidade de gastos se der o mesmo é que está violando precisa da igualdade então o fato de se entrar com ações mesmo às vezes individuais você fica automaticamente em todos os casos seja com isso aí nós estamos violando precisa da igualdade afinal de contas o cara que levantou na justiça ganhou e outro não bom em primeiro lugar não é verdade quem não entrou não ganhou porque a maioria das pessoas ganha quem entra na justiça é porque não ganhou ou porque não conseguiu de outra forma do parente do amigo assim por diante não é verdade isso que quem entrou na justiça ganhou quem não entrou não ganhou que muita gente é atendida no SUS muita gente ganha o medicamento aliás em outros casos as pessoas ganham o medicamento alguns que não ganham alguns casos acabou ali depois volta de novo então não é verdade que só quem entra na justiça ganha quem entra na justiça é justiça mas que não ganhou é claro que tem e outros ganharam é claro que existe o caso de quem nem tentou ganhar pela via resultado claro isso é outra coisa isso é outra coisa é claro que tem aquele que busca ganhar aquilo que realmente ninguém está ganhando que é a discussão do novo isso é outra coisa mas e automaticamente que eu estou com isso criando uma um desarranjo isonômico que alguém litigou porque eu disse na audiência pública lá 10 anos atrás exatamente 10 anos atrás agora que a desigualdade está em não atender igualitariamente aquilo que a Constituição mandou o que a Constituição diz acesso igualitário jeito subjetivo e derivado se o Estado prevê o SUS em tal finalidade ele tem que atender todo mundo de forma igualitária se tu atender metade e a outra metade não atender quem está violando o dever de atendimento igualitário é o administrador não é o judiciário restabelecer a igualdade o que pode verificar é quais são as hipóteses em que o administrador não pode ser imputada essa falta de condições de atender igualitariamente a todos tem razões às vezes para não atender todos como deveria atender mas a desigualização é ali que acontece o SUS tem que prever leito para todo mundo que tiver necessidade não tem bom, mas só um pouquinho mas essa desigualdade não é o judiciário que criou pode se discutir se ao conceder então mandar fazer mais atender mais gente se possa eventualmente então criar um novo tipo de desigualdade em alguns casos isso se demonstra outros casos não não é porque se correu a justiça que altamente está já tendo uma situação de desigualdade porque se correu a justiça então básico a gente teria que dizer assim, não então não só nós somos obrigados a nos curvar em 100% dos casos a decisão do administrador bem ou mal intencionado com ou não com ou sem desperdício de recurso com ou sem desvio de finalidade com ou sem corrupção com ou sem desperdício a decisão de poder ter uma consulta ou não ter uma consulta e sequer eu sou autorizado a fazer aquilo que a própria Constituição me autoriza que nenhuma ameaça ou lesão de direitos está então eu sou duplamente discriminado eu não posso eu não posso sequer contestar a discriminação de origem que é uma discriminação alguns receberem outros não receberem claro que é isso viola as cora obligations do sistema internacional porque o pacto de direitos sociais e culturais diz claramente esses direitos são de realização progressiva ele não diz que os direitos sociais são imediatamente aplicáveis mas as chamadas core obligations essas são consideradas imediatamente aplicáveis e vinculativas é o núcleo essencial dos direitos sociais aqui os pactos dizem que isso tem que ser sim quando está em causa o mínimo vital e a discriminação de prestações aqui nós temos a vinculação direta dos estados mesmo com base no pacto de direitos sociais com nomes culturais então a gente tem que colocar tudo isso no contexto poder julgar não significa por isso que vai poder decidir qualquer coisa evidentemente porque é claro que nem sempre o gestor tem a porque o gestor em geral quer acertar normalmente depende disso até a eleição do partido portanto é bobagem mas nem sempre o cara acerta às vezes nem é por boa vontade não às vezes porque um conjunto de coisas funcionam mal quer dizer não faz sentido também se não agora permitir que a discurso administrativa o voto de quatro em quatro anos justifique que simplesmente se deixe fazer qualquer coisa em termos de políticas públicas da sua execução ou não que se possa no final do ano ter como teve no Rio Grande do Sul que é um dos países com mais um dos estados com mais baixo desperdício mais de 30 milhões de medicamentos tinham vencido vencidos e já ia dizer que não tem e ia dizer que não pode obrigar a fornecer genericamente como se bastasse dizer que não que não pode ponto aí pode ter 30 milhões só no estado do Rio Grande do Sul de medicamentos vencidos nas prateleiras para não fazer concurso para contratar médico e ainda deixar sair médico em licença nesse sentido não tem para prescrever o remédio pode não se arrecadar renúncia fiscal pode-se tributar medicamento e não permitir dedução do imposto de renda pode-se deixar medicamento custar às vezes 3, 4 vezes mais que na Suécia nos Estados Unidos ele é de lá é comprado tem regulação tudo isso poderia se deixar fazer livremente afinal de contas não tem legitimidade então tem que ter no mínimo um meio termo aqui e não diga que não há judicialização de direitos sociais em outros países pode haver menos em outro nível na Europa muitas ações que envolvem direitos à saúde e assistência social assim por diante muitas alemãe justiça social está abarrotada tem um ramo próprio a justiça social o que vai não vai tanto a tribunal constitucional que é uma justiça especializada claro quando o sujeito não fornece aqui não é o caso não preenche essa condição você está querendo uma suplementação mas eu entendo não preenche o requisito a pessoa pode ir ao juízo também lá existem dezenas de milhares de ações na justiça social porque também a lei é um padrão geral a lei diz deve ser fornecido a lei que rege o seguro de saúde deve se fornecer aquela pressão de saúde que corresponde ao estado da arte da medicina e portanto tem a melhor condição de resultar o efeito para que ela se destina a lei diz que tem que fornecer tudo aquilo que realmente é necessário e corresponde ao estado da arte e não lá de 10 anos atrás para dar o atendimento adequado claro que depois isso é concretizado em a lei que também é a nossa lei de medicamento quem precisar a lei manda fornecer alguém tem que entregar a lei tem que ter um mínimo de condições de fazer isso com segurança mas não é um sistema imune a controle claro quando funciona o 30 menos para os tribunais superiores quando a regra é que funcione imagina lá o sistema de reembolso vai pagar comprar até o óculos uma parte já vai direto e outra parte vai te reembolsar apresenta a nota imagina aqui quando é que iam te reembolsar lá o reembolso vem em questão de dias imagina aqui fazer por reembolso são capazes de inventar são capazes de inventar e aí tu não pode entrar na justiça para pedir o reembolso claro imagina tolerando o estado tem gente que vai dizer isso evidentemente ali você tem que reembolsar tu prova que tu teve o gasto com saúde não vão reembolsar e tu não pode processar o estado afinal de contas está gerando gasto para o estado tem viabilizando o estado cobrando o reembolso daquele medicamento que gastou que a própria elite manda manda te reembolsar tem gente que vai dizer isso então a gente tem que ter um pouco esse cuidado entre excessos acho que está havendo um avanço gradual em termos de maior racionalização mas acho que enquanto nós tivermos também tantas mazelas não dá para dizer que o poder judiciário não possa atuar acho que tem atuação excessiva às vezes realmente sem maior critério sem cuidado acontece em maior ou menor medida acontece acho que tem que ter maior contenção mas ao mesmo tempo excluir o controle judicial não me parece também ser a solução mais adequada a nossa constituição e a nossa realidade isso sobre saúde alguém agora quer assim problematizar alguma coisa que diga é difícil cada agência tem suas peculiaridades dependendo do serviço pode ser pode ser pode ser educação CAPES pode ser pode ser saúde pode ser seguro SUSEP também tem a ver com saúde seguro os planos de saúde privados tanto ligado a transporte seja telecomunicações todas elas tem a ver com prestação de serviços também envolvem de direitos sociais energia elétrica evidentemente também enfim é claro que uma agência reguladora no nosso modelo deveria estar vinculado também diretamente aos direitos fundamentais e justamente sua função principal seria controlar e fiscalizar fiscalizar isso essa efetivação esse é o papel de uma agência reguladora isso que ela existe se nós temos funções evidentemente tem reflexos um dos grandes problemas no Brasil se as agências reguladoras funcionassem melhor de forma mais eficaz teria precisaríamos menos de judicialização se estabelez por exemplo uma multa realmente violenta e que funcionasse por exemplo na aviação ou no sistema de saúde assim por diante nós teríamos uma possibilidade de evitar a judicialização isso é claro agora quando as agências reguladoras são em parte cooptadas seja pelo poder público seja pelo poder econômico não tem de fato ou não se dão o direito a devida independência economia isso pode ser um problema então claro está muito a ver com a formatação de como as agências funcionam a sua composição escrutamento também o alcance das suas decisões a vincularidade das próprias decisões das agências tem a ver com a própria revisão judicial dos atos das agências especialmente naquilo que eu chamo de discricionalidade técnica que as agências se identificam justamente pela expertise que devem ter os seus agentes justamente tem também uma função não só reguladora de fiscalização mas também de normatização porque as agências também normatizam os procedimentos é regular também não só por fiscalização mas também por normatização dessas áreas da atuação então claro é um complexo mas nós sabemos que agências reguladoras desfuncionais levam realmente a problemas sérios nesse nível por exemplo onde é que está onde é que está a regulação da saúde nessa questão dos custos medicamentos muitas vezes na questão das próteses onde é que está bem frango onde é que realmente está funcionando a Anatel quando se paga aqui não sei quantas vezes mais por uma linha de celular telefone móvel para ter 10 vezes ou mais menos qualidade de serviço que outros países onde se paga 10 vezes menos claro que tem fatores que não dependem da agência tem várias coisas que a gente percebe nitidamente que não são reguladas porque não interessa não interessa isso é um problema nós temos agências reguladoras que funcionam melhor não dá para dizer que genericamente nossas agências não funcionem isso também está errado temos agências reguladoras que são mais operativas e tem e tem que são menos operativas claro que depende da sensibilidade também do mercado da natureza do serviço assim por diante como em todo mundo mas nós temos sim um problema sério na questão da regulação no Brasil em vários níveis com consequências muito sérias a questão da energia elétrica olha os encaixes de investimento e infraestrutura durante muito tempo a questão das privatizações nem tanto ao céu nem tanto à terra quer dizer que privatizar para simplesmente não controlar mais nada pode dar no que deu em alguns casos também não acho certa a alegação dizer que é porque a Vale foi privatizada que ela está fazendo isso hoje não é verdade porque também a Petrobras não foi privatizada e tinha os problemas que tem quer dizer não é necessariamente uma coisa que leva a outra mas sim pode levar se a privatização não for acompanhada da regulação efetiva e do acompanhamento disso pelo poder público pela vigilância do poder público privatizar não é sempre um problema mas pode ser um problema se a privatização não for acompanhada da vigilância e do controle do poder público nesses casos especialmente nesses casos não é quer dizer aí tu está privatizando tudo não é depende da área acho que empreendedor de serviço ele é peça em alguns casos ótimo em outros não acho que genericamente dizer é muito difícil dizer genericamente as coisas em qualquer lugar generalizar é difícil no Brasil então dada a heterogeneidade ainda complexidade tamanho o sistema é complexo é muito tipo de agência pública muito tipo de empresa pública é só o número de subsidiárias que a Petrobras tem são mais de 100 então é claro que esse sistema é extremamente complexo difícil e ele se tornou cada vez mais difícil que é evidente que essa irracionalidade ela leva dificuldade de controle leva dificuldade de controle ninguém fala dos dos getons dos salários milionários que os conselheiros de muitas dessas tais tem para participar de uma reunião eventual 30, 40, 50 20, 70 mil por mês isso ninguém fala o passar do juiz que é concursado trabalha com 2 mil processos no outro salário funciona porque está lá às vezes trabalhando noito horas por dia num cartório ganhando 3 mil né o que é que fala disso o que é que fala das dezenas de milhares de servidores da Petrobras que não são concursados que são contratados por vários mais altos que os concursados não é que fala disso etc, etc então há esses bolsões onde as coisas somem sem sem então é evidente nós temos é uma complexidade imensa que vai que é quer dizer só uma revisão muito forte geral disso vai poder resolver e nós não temos como fazer isso praticamente tinha que ser aqui como outros países fizeram vamos pegar aquele setor vamos estabelecer prioridade vamos pegar aquele setor e aqui nós vamos reconstruir reformular realmente o sistema de regulação de prestação por serviços de fiscalização assim por diante deixar esse bem e agora vamos partir para o outro mas não se faz isso também porque não interessa fazer então nós temos realmente uma dificuldade tanto de operar pelo Estado mas também tanto maior até pior às vezes pela privatização que eu não sou contra ela assim genericamente contra a privatização nem sou contra genericamente contra parceiras públicos privadas agora a questão é como fazer privatizar só o lucro e ficar com prejuízo isso é o negócio da China esse negócio da China eu adorei esse empresário me dar 20 milhões de um banco público a fundo perdido para eu gastar fazer minha empresa claro que a média de empresário não ganha isso estou falando que seja a maioria dos empresários ganham isso para fazer ser empresário também é muito difícil mas assim é fácil assim é fácil não paga os impostos não recolhe a previdência e por diante e depois dou lá um jeitinho de resolver isso aí também monta o império basta não ser estúpido basta não ser estúpido a maioria não ganha isso a maioria se não pagá-la o imposto está ferrada mas infelizmente é o que acontece isso tem a ver com saúde claro aí falta dinheiro tu desloca nos últimos 12 anos se deslocou mais de 700 bilhões de reais do regime geral da previdência para outros fins para outros gastos o déficit do regime para o ano passado isso era 200 e poucos bilhões mas mais de 600 bilhões tinham sido deslocados nos últimos 10 anos até o final até o penúltimo ano do governo Temer foi no governo Dilma também para outros fins até para a Copa do Mundo e Olimpíadas mais de 400 bilhões de valores não cobrados da previdência de empresas inclusive de globos e outras coisas sim aí é fácil fazer reforma da previdência que tem déficit mais de 1 trilhão de reais 5 vezes o déficit foi gasto em outras coisas não cobrado então fica difícil e todo mundo que é contra é contra o país claro aí o imbecil do presidente com todo respeito do nosso ministro diz que quem ganha 10 mil é rico e ele tem 200 milhões em fundos chega a ser surreal Isso seria um problema mais de recursos humanos porque parece que sempre tem um fator pessoal por causa disso o senhor me fala assim tem um cara lá recebendo 50 mil por partir de uma reunião e ninguém fala tem muita gente que não aceitaria esse tipo de trabalho porque isso é um vitânico amoral então seria um problema de legislação o senhor acha recursos humanos a pessoa que está lá ou os dois mil não, a gente não falei de recursos humanos falei de que nós temos disfunções do sistema e são as disfunções do sistema que levam são geradas pelo humano quando não quer e vice-versa não é a questão de recursos humanos a gente diria que isso é uma questão de disfunções do sistema o sistema aqui que é cooptado por interesses públicos e privados é um problema de disfunção do sistema nenhum sistema é perfeito não pensa que outros países não tenham problema agora nos países mais também existe corrupção na Alemanha e nos Estados Unidos agora lá o cara vai preso ela tem mecanismos de compliance mais efetivos claro que acontece nos Estados Unidos gente um advogado não pode alegar que não se possa ver a origem do seu dinheiro não existe isso não existe isso todo mundo paga imposto tem imposto Estados Unidos paga imposto sobre capital paga imposto sobre dividendo paga imposto sobre herança em alguns Estados com mais de 50% e se não pagar imposto de dividendo não pagar imposto pode ser o Warren Biff pode ser o presidente de um banco que vai para a cadeia sabe disso qualquer profissional tem que demonstrar a origem dos seus recursos qualquer um e pagar imposto sobre isso qualquer um sem exceção nos Estados Unidos na Alemanha na economia liberal na economia liberal liberal não é não pagar imposto liberal não é liberal é tu realmente usar teu próprio esforço mostrar que tu é capaz de produzir com concorrência leal que se controle a concorrência desleal olha agora está novamente o Google o Facebook a Amazon vão ter que fazer isso porque o grande problema hoje não é o problema não é o livre mercado o livre mercado sem concorrência aí é fácil tu vai comprando pequeno não tem condições de defender e não tem mais concorrência aí não tem mais mercado aí não tem mais livre mercado nunca teve livre mas não tem mais um mercado tendencialmente de condições por que que se faz regulação da mídia nos Estados Unidos a regulação da mídia lá não existe para conteúdo ninguém regula o conteúdo da notícia regula o poder econômico regula o fato que não pode um cara ter o mesmo sujeito em um jornal grande numa cidade e mais um jornal mais uma rádio mais um canal de televisão isso não monopoliza a informação ele concentra a informação já faz o que quiser com ela quem é que vai colocar outra versão é por isso o Washington Post vai às vezes publicar uma coisa diferente do que publicou o New York Times e por sua vez o Washington Herald assim por diante na França sabe que o Le Monde diplomatique é esquerda não pode confiar em tudo 100% lá porque tem também exagero mas também sabe que o outro é de direita tu também sabe tem que dar um desconto em algumas coisas demais então tu tem essa visão mínima que são vários veículos importantes acessíveis tu pode ter sempre a possibilidade de ter um contraponto ali isso é regulação mínima de uma concorrência informacional comunicativa porque senão vira monopólio da informação e do que se quer publicar então esse é um problema o problema não é ter regulação o problema é como se faz regulação e nunca ela vai ser perfeita mas esse é o papel do Estado regular para garantir mínimas condições de transparência a questão da lei de transparência gente não sou contra publicação nominal dos vencimentos de servidor público parece que isso era só isso que discutiu transparência não se discutiu a necessidade de publicar os gastos com saúde não se discutiu a necessidade de publicar a presidência da república publicar os gastos com cartão corporativo não se discutiu a necessidade de publicar todos os índices que parece ser só aquilo que era o problema de transparência e o resto não der com acesso a informações exatamente o que é a saúde onde vai o dinheiro como é que se controla isso é lá que estão os bilhões e bilhões e bilhões onde é que está o acesso a informação é um claro que está se investindo já melhorou na verdade nós temos até hoje déficits imensos na implementação da lei de acesso a informação déficits imensos e acesso a informação é possibilidade de controle é possibilidade de controle gente olha tem que se não demonstrar onde sai tu manipula tu manipula tu impõe a informação que tu quiser fizeram lá uma eu fiz até uma coluna de conjuro sobre isso sobre direito de acesso a informação ano retrasado saiu uma propaganda na veja do governo federal dizendo que se mostrou assim nós tivemos isso de exportação seis meses depois tivemos mais isso então pegando dados de crescimento em vários níveis de redução de problemas de aumento de investimentos de lucros de recursos e por diante exportações balança comercial não importa IDH só que assim isso na veja em todos os jornais para pagar com dinheiro público e depois aí embaixo mas temos que acabar com a reforma temos que fazer reforma para acabar com os privilégios aquilo que estava lá não tinha nada que compreender não tinha um item naquela publicidade um item em relação à previdência eram só outras coisas transcomercial no demerc criminalidade não tinha nada a ver com previdência aquilo no final temos que fazer reforma para acabar com os privilégios nenhum item ali tinha qualquer relação racional com a reforma para prejudicar ela sabe que o governo está indo bem mas temos que para ir melhor ainda fazer reforma para evidência quando antes não tinha nada a ver uma coisa com a outra se não se pudesse justificar a reforma para evidência não sou totalmente contrário a ela também não isso é outra coisa mas o curioso é que os dados eram falseados porque pegavam estatística diferente porque ficavam meses fora pegava o mês de abril maio de 2007 e o mês só para dar um exemplo e o mês depois para comparar mês de julho de setembro de 2008 pegava abril e maio de 2008 para comparar com abril e maio de 2007 claro que eu pegava aqueles meses que davam índices melhores ninguém dava conta desse troço as pessoas olhando que bacana melhorou mas como é que pode dizer que melhorou se tu está fazendo uma comparação com períodos que não são os mesmos isso viola o direito de acesso a informação pública isso é desinformação isso é desinformação na verdade tu podia demonstrar se pegasse o mês o período tinha piorado claro melhorou porque tu pegou um período onde estava melhor claro eu pego lá o desemprego de janeiro a fevereiro caiu aumentou em 3% o desemprego certo de dezembro a de outubro a dezembro voltou 2% melhorou 2% mas eu vou comparar com o período que que não quer dizer eu posso comparar um período com o outro e vou chegar a resultar totalmente distorcidos eu posso provar que subiu quando a verdade não subiu é tão simples assim só pegar períodos extintos e estava lá tudo melhorou 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 e com períodos extintos totalmente isso não é de formação vocês não se dão conta disso todo mundo vê aquilo veja isto é desse tamanho assim o José paga torcendo completamente os dados isso é uma fé evidente isso é colocar os dados que quiser isso é se fez sempre em qualquer lugar você faz isso eu pego as estatísticas eu manipulo as estatísticas ou só forneço aquelas que me interessam que me fazem justificar aquele resultado isso é manipulação de dados nua e crua para justificar alguma política para alguma medida assim por diante vai ficar difícil né você não pode nem confiar nas estatísticas né porque isso é poder né é poder você pode vender o peixe que você quiseres quando a reforma estava dizendo vai aumentar mais emprego aumentou mais emprego aumentou melhorou o desemprego com a reforma trabalhista não não só não melhorou como aumentou o percentual de subemprego de subocupação e aí não mas com que base que dados estatísticos que foram os elementos concretos que se usou fazer essa política que realmente temos prognoses que com parte estatística tal com evidências tais pode realmente chegar à conclusão de que vai ter mais não né se disse que vai ter mais emprego ponto ponto a gente tem que acreditar que vai ter mais emprego já até podia ter mais emprego mas tem estudos que podem demonstrar isso né claramente então isso pra políticas públicas é vital pra controle né pra regulação é vital esse tipo de informação tipo de avaliação de impacto né até pro poder judiciário decidir se uma lei é inconstitucional ou não como a lei da reforma trabalhista é inconstitucional ou não preciso desses elementos pra poder fazer a prognose se é desproporcional ou não desproporcional pra saber se é proporcional ou não desproporcional se é inadequado ou necessária eu preciso saber o impacto real que ela tem quais são os efeitos dela sobre o mundo da vida sobre os direitos fundamentais atingidos pra isso preciso de elementos eu preciso de elementos pra poder dizer isso né agora se eu invento os dados se eu digo que os dados são esses mas tem que me acreditar porque eu tô dizendo isso né então fica difícil né a manipulação fica mais fácil é por isso que informação é poder não tem informação é ser dependente de poder né e a maior discriminação nós vamos sofrer hoje a maior dominação sobre a dominação pelo conhecimento a dominação pelo conhecimento essa é a maior dominação e da informação o que tu acha que a China tá agora vindo aqui alguns aplaudindo instalar cidades vigilantes sabiam disso né a China já tá oferecendo pacote que oferecem outros países nós vamos tornar a cidade vocês seguras vamos mostrar aqui sistema de monitoramento das cidades e por diante onde é que vão esses dados todos pra China pra China pra China China tá construindo cidades na África na Ásia e manda os chineses lá construir evidentemente coloca em todo monitoramento todas essas cidades tá construindo portos até na Europa comprar em algum lugar pra fazer a nova rota da seda todo mundo fica devendo depois vão explorar os países porque tem que pagar a conta né e todos os dados toda informação é transferida pra eles o que que vive o que vive o Facebook vive o Google de informação de acesso a dados se é poder político é poder econômico tá e a gente acha que tem acesso a esses dados tem acesso aos dados que a gente quer que enxergue né que nem o problema das bolhas de informação né tu colocar uma coisa no Google o outro pode colocar o mesmo sei lá a mesma coisa no Google e algumas informações não vão ser iguais porque vão passar pra ele a informação que acho que ele quer ler e aí tu vai achar que tu tá tendo uma verdade mas não é a mesma verdade que tu tá tendo acesso tu tá achando que tu irá Google tu tem acesso a informação generalizada e que isso é democrático eles podem colocar a informação pra ti que eles querem que tu leia e aí tu vai formar a tua convicção com base na informação que tu achou que tu pressupõe não pode até ser mas ela é filtrada porque eu não recebi a mesma pode receber algumas iguais outras diferentes então isso com direitos sociais também acontece gente porque isso acontece com políticas públicas com previsão de políticas públicas como isso tudo são e claro que o poder judiciar também vai ter que se vai ter que se vai ter que acessar esses mecanismos né por isso também quanto mais complexa a sociedade tecnológica mais difícil é fazer o controle mais difícil é fazer o controle mas tu tem que ter a mesma tecnologia pra fazer o controle nós temos uma guerra tecnológica tu inventa a tecnologia que nem antivírus tu inventa a tecnologia pra combater o vírus aí tu cria um vírus mais forte pra criar uma nova tecnologia pra combater esse vírus mais forte aí vem uma nova tecnologia pra hackear aquilo lá tu vai ter que criar uma nova tecnologia pra então na verdade é uma é uma guerra tecnológica né sem fim porque tu sempre cria um meio tecnológico pra violar aquela tecnologia de segurança e com isso tu vai é um negócio claro todo mundo sabe disso né mas é e o totalitarismo que nós vamos vivenciar são três totalitarismos né certamente não tem escapatória disso pode ser maior mais ou menos agudo conforme o lugar mas vamos chegar lá totalitarismo ambiental ditadura ambiental os países ricos vão mandar nos pobres porque eles vão querer consumir sempre o que eles vinham consumindo os outros é que tem que pagar a conta né os Estados Unidos eles não vão abrir mão de né ditadura tecnológica e essa é a ditadura do conhecimento né da informação isso é que são as três ditaduras nós vamos andar de mão juntas e boa parte dela nós vamos nem sentir né nós vamos sendo engolidos porque essa essa é o caráter mais perverso porque na outra ditadura a gente sente o vizinho ia levar para o campo de concentração não sei o que mais é trágico é péssimo né mas tu sente ela acontecer né tu sente tu vê tu tá sentindo assim não tu nem sente e aliás às vezes tu precisa dela tu não começa mais tu não tem mais como sair né então nós vamos dar os problemas desse tipo de processo é que ele acaba quase nós sentindo que o número necessário né nós sentindo da câmara que nós sentimos mais seguros a sorrir é que você tá sendo filmado nós não utilizamos seu filminho pra nada né claro até que alguém utiliza né até que vazou em algum lugar ah não agora não pode mais tirar porque vazou mas se vazou não era ilegal vazar não mas se vazou agora tem que acessar não pode proibir entendeu quer dizer aí cria aquele circuito vicioso né que o jornal diz viu só mas que barbaridade né grampear um negócio isso é ilegal né aí agora aí que tu proíbe ele de publicar aquilo que foi grampeado que ele mesmo disse que é ilegal não é verdade bom já saiu um pouquinho do lugar mas é que esses são os grandes temas nossos né que estão sendo discutidos é regulação da tecnologia qual é a saída pra 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 é regulação é autoregulação na internet é grande discussão hoje né que nós podemos fazer de mínimo efetivo né solução é regular ou não é regular isso não vale só pra hoje tá valendo pras tecnologias eu tô com um projeto hoje efetividade de redes sociais por tecnologia e inovação tecnologia e inovação como instrumento de efetivação de redes sociais né mas também regulação né transferência dos dados né que estão nos robôs que fazem as cirurgias né os equipamentos de ressonância também tem dados que são ali que são transferidos né tudo isso a gente sabe mas isso são hoje campos que dialogam a gente se até com direitos sociais né até com direitos sociais gente se o mínimo existencial vai incluir na moradia vai incluir na Alemanha se inclui internet o acesso não só na Alemanha o acesso internet no mínimo existencial não é mais a televisão é o acesso à internet todo mundo tem que ter acesso à internet básico pra ter acesso à informação e a serviços que hoje são não são acessíveis de outra forma né se não tivesse internet tá fora do mundo tá fora do mundo tá se cortando a conexão com o mundo né são até então direitos sociais né tanto que agora tem até projeto de emenda constitucional também não só de produção de dados né mas também até propondo de acesso à internet né e até não acho que está desarrasado isso pra ser melhor que outros né bem gente é isso tá tô indo embora mais as informações também claro né não tinha agora espero que tenha sido útil então o me Aplausos